Olá amigas e amigos sejam bem-vindos ao on the road diretamente aqui do meu home office Eu e a Annelisa temos testado constantemente os porta-malas dos SUVs compactos E agora a gente reuniu tudo isso no ranking do pior para o melhor São oito modelos Você vai ver o Volkswagen Nivos, o mais recente lançamento do mercado E os outros sete fazem parte da lista dos oito mais vendidos Confuso? É que é o seguinte O HR-V que a gente tinha aqui é da versão Touring Ela representa só 5% das vendas do modelo e tem porta-malas bem menor que o das demais versões Seria injusto com o carro, então ele ficou de fora Vamos acompanhar esse teste? Roda a vinheta! Antes de começar, é importante explicar a metodologista Que não é um ranking de capacidade de porta-malas Para isso você pode simplesmente olhar nas fichas técnicas da montadora A gente tentou acomodar um determinado número de malas em cada porta-malas E viu como cada um se saiu No meu caso, duas malas de médio para grande Uma pequena e duas mochilas Uma grande e uma pequena A Annelisa pegou malas das mesmas dimensões da minha Só que em vez das mochilas ela utilizou um carrinho Porque ela é mãe Para desempate, a gente deu um pouco mais de peso para o carrinho Do que para uma mala média grande Por quê? Porque as rodas do carrinho Elas atrapalham um pouco a acomodação de tudo no porta-malas Só que não é só isso A facilidade de acomodação foi levada em conta Bem como o espaço que sobrou Depois de todas as malas acomodadas A conclusão Você vai ver que a capacidade divulgada pelas montadoras É muito condizente com a realidade Só que tem uma outra surpresinha por aí Então, vamos lá? Antes disso Se você puder deixar o seu like A gente agradece demais Não é inscrito no canal ainda Inscreva-se Um ponto que vai ter que mudar É o tamanho desse porta-malas São 356 litros Tem até um degrau aqui Para fazer em dois níveis Mas não muda nada Para vocês terem uma ideia Eu vou colocar duas malas grandes Elas vão ter que... Desse jeito Já vai ficar meio difícil de fechar Vamos ver se eu consigo Vamos ver se fecha Fechou Só que Tem a cereja do bolo Para quem é mãe Onde iria o carrinho? Então Uma mala vai ter que ficar pra trás Coloquei as bagagens aqui no porta-malas do Renegade São 320 litros Ele já é conhecido por não ter um porta-malas muito generoso Uma mala grande ali atrás Uma mala pequena em pé aqui na frente Uma frasqueira Uma frasqueira E tem aqui ao lado Ainda Sobrou espaço Para colocar algumas sacolas Mas olha a situação do carrinho O porta-malas não vai fechar desse jeito Vou tentar Tirar o tampão Que eu acho que é a solução ideal nesse caso Tirei o tampão Gente, vamos ver se agora Fecha com o carrinho Coloquei o carrinho um pouco mais para trás Fechou Então é isso aí A Jeep teve uma ideia bem legal aqui Para esse cantinho Que fica sobre a... Ao lado, na verdade, né? Da caixa de roda Instalou essa redinha aqui Para colocar objetos pequenos Bem perto aqui Da luzinha Então para colocar Uns brinquedinhos Alguma coisa De fácil acesso Está aqui uma solução legal Para abrir o porta-malas Eu não tenho botão específico aqui, tá? Basta destravar o carro Tem um botãozinho aqui embaixo E é por aqui mesmo que eu puxo Olha, gente O porta-malas não é surpreendente Eu não odiei nem amei Para 392 litros 393, na verdade É isso aí que se esperava mesmo Colocar duas malas médias Uma pequena por ali Uma mochila E não sobrou muito espaço De repente, se eu tirar essa tampa aqui, ó Agora aqui eu consigo colocar no máximo Mais uma mochilinha Mediano, né? Nem surpreendente Nem decepcionante Importante mostrá-lo sem as malas Para você ver que, ó Ele é alto, tá? Mas Peca em profundidade Então a Gême fez ele mais para baixo aqui Para compensar este pecado E aí por isso que você viu que eu tive que colocar as malas todas Numa posição Em pé, né? E chegamos ao porta-malas do T-Cross Aqui ele tem 373 litros Não é uma capacidade tão legal Só que esse porta-malas É bem flexível Você vai acompanhar comigo Primeiro eu vou acomodar as bagagens Nessa configuração Aqui você vê uma mala média Que é essa azul Uma pequena E uma mochila Não coube as duas malas médias Como na maioria dos SUVs Agora vem o segredo do carro Vocês podem perceber Que movendo aqui essa tampa Ele ficou bem mais fundo E ainda tem uma outra coisa Eu posso chegar o banco ali Um pouquinho para frente Vamos ver como é que eu movimento Os bancos do T-Cross Para ganhar mais capacidade Aqui ele está na posição normal Eu quero que você olhe, né? Para ver o que vai mudar Eu faço assim Bem tranquilo E essa alavanca Eu puxo aqui E aí encaixo novamente Aqui você pode perceber a diferença Eu deixei o outro na posição normal Ele está mais inclinadinho E esses dois aqui Ficaram mais verticais Mas aquele outro você também pode levar É só para você comparar mesmo Aqui agora eu tenho porta-malas bem maior São 420 litros de capacidade E agora você pode ver a mudança Vem comigo ver de perto o que coube aqui Confere aí As duas malas médias A pequena A mochila E ainda sobrou espaço por aqui Virou outro porta-malas Esse sim legal para as famílias E agora um grande destaque do Nivus Gente, eu gostei mesmo, tá? Olhadinha aqui na câmera Traseira Antes disso E vamos abrir o porta-malas 415 litros E olha que beleza, gente Mala média Mala média Mala pequena Bolsa, mochila Sobrou um mega espaço aqui É bem legal Cabe muita coisa, tá? A Volks conseguiu ganhar muito Em relação ao Polo E eu achei uma super vantagem desse carro Fazendo o teste do bagageiro São 431 litros de capacidade Consegui colocar uma mala grande Uma mala pequena ali na lateral direita E o carrinho É um SUV compacto Então não sobra espaço Mas para uma viagem de final de semana É bem tranquilo Aqui do lado Tem duas partes Que dá para armazenar coisinhas pequenas Poderia ter uma redinha Para segurar Garrafa Essas coisas E tem a iluminação Que é um item fundamental Quando você precisa procurar alguma coisa Do seu filho A noite Este aqui é o porta-malas do Nissan Kicks Bem generoso 432 litros de capacidade Aqui sobre a caixa de rodas Tem um complemento plástico E ali embaixo Tipo de alça Este aqui é bem de série Que é para você colocar uma rede Um tipo de divisória Só que esta rede Ela é vendida como acessório Vamos colocar as malas agora O bagageiro acomodou Uma mala grande Aqui Esta cor de rosa Uma bolsa E uma mala pequena Aqui na frente Sobrou ainda ali Um espacinho Como vocês podem ver Que caberia mais uma mochila Ou sacola E aqui a visão geral Do bagageiro do Kicks Cartãozinho Está aqui o ícone do porta-malas Ele já está aberto Então por isso que não piscou Nem nada Eu tenho aqui 475 litros De capacidade Maior da categoria É um porta-malas alto Cabe de tudo Eu vou tirar esta mochila Porque aí você pode ver melhor Ó Minhas duas malas médias A vermelha e a azul A pequena Um mochilão da Porsche Que ganhei Porque tive uma foto Super curtida Uma vez no evento deles Isso deve fazer já uns 5 anos Porque era 911 anterior Ainda dá para colocar mais coisas Aqui no meio Sobre espaço Estava a mochila Mas eu posso colocar Duas, três Porque ela não estava Acomodada adequadamente Você pode ver Que ele não tem muitos vincos Que atrapalham A acomodação da bagagem Eu achei bem legal E aí Deu para ter uma ideia Qual porta-malas É mais adequado Ao seu estilo de vida Conta para a gente Na caixinha de comentários E ative o sininho Para receber As nossas novidades Tem atualização por aqui O tempo todo Eu vou ficando por aqui A gente se vê em breve Aquele abração Até a próxima Tchau 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 Tchau